Olá e sejam bem-vindos ao The Next Big Idea. Portugal tem-se tornado um mercado cada vez mais atrativo para startups internacionais e internamente a competitividade também está a aumentar. Em 2021, de acordo com um estudo da startup portuguesa Rose, as 50 startups portuguesas em rápido crescimento já valiam mais de 5,7 mil milhões de euros e tinham levantado mais de 1,24 mil milhões de euros. Este movimento foi acelerado desde 2016 com a vinda da Web Summit para Portugal e durante a pandemia a adoção do trabalho remoto colocou Portugal no mapa de várias empresas. E a verdade é que são já várias as grandes startups europeias com equipas em Portugal. São exemplo disso a inglesa Revolut, a sueca Klarna e a alemã Ema. Estas duas já estiveram inclusiva em destaque no The Next Big Idea. Mais recentemente, também a holandesa Molly e a francesa Sunday lançaram operações no nosso país e são essas duas estratégias que hoje vamos ficar a conhecer. Na minha opinião, Portugal hoje em dia já está no mapa. Aquela visão um bocadinho nossa, portuguesa, de que somos pequeninos e vimos no final e primeiro os outros e depois nós. Eu acho que para este tipo de startups hoje em dia, eles já olham para nós com outros olhos completamente diferentes. Portanto, eles olham para Portugal já como uma oportunidade, seja para implementar um hub de engenharia e porque temos aqui bons engenheiros a bom preço de mercado, ok? Seja para lançar um novo mercado de uma solução tecnológica nova. Diogo Antunes é atualmente responsável pela equipa de engenheiros da MOLI, residente em Lisboa, que apoia todo o negócio global da startup holandesa. A empresa começou como um serviço de mensagens em 2004 e hoje é a sexta maior fintech da Europa, com uma avaliação de 6,2 mil milhões de euros, tendo desenvolvido uma API e uma série de plugins que permitem que qualquer empresa possa integrar de forma mais rápida e fácil vários métodos de pagamento no seu site ou loja online. O mercado de pagamentos online é muito competitivo e o espaço de e-commerce está em grande crescimento. Então, há muitas startups e muitas empresas a querer partilhar neste espaço. A MOLI diferencia-se porque tem alguns fatores em que se foca, que eu acredito que são um grande selling point para todas as empresas que querem trabalhar connosco. Uma é o nosso foco em pequenas e médias empresas. Ajuda-nos a ter algumas estratégias na nossa filosofia que beneficiam todos os nossos clientes. Nós não fazemos desenvolvimento para um cliente. Quando nós pôs algo na nossa plataforma, toda a nossa base de clientes, todos eles vão beneficiar dessa funcionalidade na nossa plataforma. Uma estratégia local, com suporte na língua nativa, mas também uma relação muito próxima de todos os nossos clientes. E, claro, eu acho que o facto de nós termos muitas parcerias com todas as plataformas de e-commerce que são mais usadas pelas pequenas e médias empresas, em que tu tens plugins desenvolvidos por experts, que tu podes usar gratuitamente e depois só fazer um onboarding muito, muito rápido, para a maior parte dos nossos métodos de pagamento, ao fim de 15, 20 minutos, já consegues ser onboarded na nossa plataforma e começar a receber pagamentos. Eu acho que essa parte é a nossa ambição. A Sunday nasceu em 2021, em França, e entrou em Portugal no início de 2022, sob a liderança de Tiago Correia, que já tinha sido responsável pela entrada da startup de mobilidade Bird no nosso mercado. A missão do seu novo projeto é tornar-se o método de pagamento de referência em todos os estabelecimentos de restauração. A Sunday nasce do grupo Big Mama, que é um grupo de restaurantes francês que já existe há alguns anos. E o que é que eles entenderam? Portanto, após o primeiro período de lockdown, de Covid, havia aquela questão do risco de saúde para as pessoas e eles queriam, de certa forma, criar ainda mais distanciamento entre as pessoas e o staff no método de pagamento. Eles lembraram-se de colocar que arco-dos na mesa para pagamento. Já todos os restaurantes, a maior parte deles, estavam a fazê-lo para menu e eles fizeram-no para pagamento. Ao final de três meses, perceberam que havia 80% de adoção daquele método de pagamento e perceberam, olha, temos aqui uma oportunidade de negócio. Portanto, a Sunday nasce, precisamente, de um grupo de restaurantes que cria um produto para restaurantes, como nós costumamos dizer, de restaurantes para restaurantes. É algo tão simples como um QR Code na mesa, o cliente escaneia, paga e vai embora. É tão simples quanto isto. Na perspectiva dos restaurantes, isto vai-lhes agilizar a operação. Vão rodar as mesas muito mais depressa. Nós sabemos aquele gesto de ir a conta hoje em dia, de levantar o braço, o empregado vem, depois a conta não está certa, depois traz a máquina, depois quer a fatura, escreve no papel. Portanto, todo esse drama, digamos assim, hoje em dia, consome-nos a nós tempo e aos restaurantes também, cerca de 15 minutos por mesa. E um dos principais problemas que a Sunday vem atacar é exatamente esse, é transformar esses 15 minutos de drama, de stress, em 10 segundos de simplicidade. Da perspectiva do cliente, aqui numa perspectiva de construção de marca B2C, o que a Sunday faz é, no fundo, devolver o tempo às pessoas. Ou seja, tu passas a estar em controle do teu tempo quando estás num restaurante que tem um QR Code Sunday na mesa e te permite esse método de pagamento. Porquê? Porque tu tens acesso à tua conta a qualquer altura, tu podes pagar no final da tua refeição, podes dar gorjeta, podes pedir fatura em Portugal através da Sunday, portanto, podes fazer tudo aquilo que dependerias, em condições normais, do empregado e do restaurante, passas a depender apenas isso só de ti, do teu telemóvel e de uma ligação de dados ou Wi-Fi. Não tens de fazer download de qualquer aplicação, não tens de fazer registros, é simplesmente escanear o QR Code e seguir o processo de pagamento normal, em que depois podes pagar com Apple Pay, Google Pay ou qualquer questão de crédito. No caso da MOLI, ter portugueses na equipa facilitou a escolha de Lisboa como a primeira base da empresa no sul da Europa. Até 2023, a empresa quer ter por cá 100 colaboradores na área de desenvolvimento de produto. Quando nós tentámos perceber, ok, como é que vamos crescer a nossa equipa de desenvolvimento, de uma forma também mais distribuída, porque também com a pandemia começámos a ver que este modelo de trabalhar num formato e-divido que não é tudo collocated permite bom acesso a diferente tipo de talento, nós começámos a pensar, ok, como é que nós transformamos um novo centro de desenvolvimento que tem a sua própria missão. Então, a nossa missão foi começar focado na experiência que damos aos nossos clientes. Estamos a começar pelo nosso dashboard onde tu podes ter a ceder como cliente e ter insights sobre como estão os teus pagamentos, insights sobre quais são os diferentes desempenhos, todo acesso à tua conta, mas também à nossa mobile app que também é desenvolvida aqui em que nós queremos que tu consigas gerir tudo sobre os teus pagamentos on the go. E claro, com isso, ver que serviços e ferramentas nós conseguimos criar aqui que depois vão permitir dar ainda mais autonomia e ajudar a crescer os nossos clientes. Para a Sanda, a entrada no mercado português faz parte da estratégia de expansão da empresa depois de duas rondas de investimento onde angariou cerca de 118 milhões de euros. O objetivo é estar em 500 restaurantes até ao final do ano. Todos conhecemos como é que funciona o mercado português e a dinâmica e a agricultura das pessoas em Portugal, portanto há uma certa resistência à mudança e às coisas novas. E portanto trazer aqui a Sanda e para Portugal principalmente envolvendo aqui dinheiro e pagamentos e etc. Naturalmente que tem alguns desafios, não é? Porque as pessoas, algumas preferem conhecer melhor a marca, outras preferem continuar por ir a pagar com dinheiro, mas de certa forma eu costumo dizer que isto o caminho faz-se caminhando e vai acabar por ser até os próprios restaurantes que vão de certa forma empurrando a solução para os clientes porque é algo que lhes está a trazer benefício. Porque no fundo, o que é que nós estamos a fazer aqui? Nós estamos a mudar a forma de pensar esta indústria. Porque nós estamos há cerca de 100, 150 anos habituados a ir ao restaurante, a pedir a conta, a levantar o braço e pedir a conta e pagar ou com dinheiro, há 20 ou 30 anos atrás, ou com cartão e agora mais recentemente encostar só o cartão ou encostar o relógio. Portanto, as formas de pagamento têm vindo de certa forma a evoluir. O dinheiro e os cartões de crédito com as máquinas de cartão de crédito são aquelas onde a maior parte das pessoas usa e paga e, portanto, é naturalmente essa a nossa maior concorrência porque é essa a alternativa mais fácil quer para o restaurante, quer para os clientes hoje em dia. Na era do trabalho remoto e dos nómadas digitais, Portugal tem uma oportunidade para se tornar um destino de referência não só para visitar, mas também para trabalhar e viver. De acordo com dados do INEE de 2021, operavam em Portugal mais de 9 mil filiais estrangeiras responsáveis pelo emprego de mais de 500 mil pessoas. A maior parte delas não são startups, mas um dia poderão vir a ser. Eu acho que esta qualidade de vida também começou a ser muito mais importante para outras pessoas. Por isso é que eu acho que também há muito mais gente a vir para o Sul. Melhor tempo, se calhar trabalhar aqui metade do ano e outra metade noutra localização também contribui para Portugal sendo muito mais atrativo porque a localização geográfica acaba por ser um fator menos diferenciador de onde é que estás a desenvolver o trabalho, especialmente na área de tecnologia. Podem acompanhar as melhores histórias de inovação em Portugal e no mundo no site do The Next Big Idea e na newsletter Next que enviamos todas as semanas e a que pode aceder no QR Code que mostramos no ecrã. Obrigada por nos acompanharem. Fiquem bem e até para a semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho